Olá afiliado do Portal Jovem Empreendedor, quero compartilhar com você um produto altamente lucrativo, o nosso curso online de design gráfico. Quero compartilhar com vocês aqui, a minha planilha, a campanha que eu criei recentemente, ela rodou desde o dia 8 do 2, certo? E quero compartilhar aqui os números, beleza? No primeiro dia de campanha eu tive um boleto e um cartão, faturamento de R$146,00, tirando o que eu gastei com o Face Ads, um lucro de R$91,32. No domingo, 7 boletos e um cartão, certo? A gente ainda estava otimizando, teve um lucro de R$201,98, isso que é o lucro livre, tirando o que a gente gastou aqui com o orçamento. Segunda-feira, a gente já não teve vendas, só tive gasto com o orçamento, então prejuízo aqui de R$63,00. Já na terça, um lucro de R$191,00. Na quarta-feira, um lucro de R$23,00. Na quinta-feira, um lucro de R$714,00. Somando esses lucros aqui, olha só, do dia 8 ao dia 13, um lucro de R$1.159,00. Na verdade, um lucro líquido, livre, certo? De faturamento foi bem mais. Faturamento aqui foi R$1.742,00, tirando o que foi gasto de orçamento. Nós gastamos aqui R$583,00 e sobrou então R$1.159,00. Então é um produto altamente lucrativo, veja só que em menos de uma semana a gente conseguiu aqui um rendimento muito bom, um retorno muito bom. E com isso, nós já fizemos algumas otimizações nesse período. Quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, nossa página de vendas, ela tem a opção da pessoa comprar um plano mais barato, a partir de R$97,00 até R$167,00. Nós temos aqui depoimentos, certo? Esses depoimentos são recentes, colocamos recentemente, tá? Então isso aqui já ajuda bastante. Inclusive esses vídeos aqui nós também disponibilizamos no Drive, ok? Aqui tem uma prévia do curso, não tinha antes desse vídeo, agora nós colocamos aqui uma prévia onde mostra o que a pessoa vai aprender, o ambiente de aula, como funciona, para a pessoa ter uma noção, tá? Então, pessoal, é realmente um curso maravilhoso, excelente. O conteúdo é vasto, tá? É muito barato pelo que a pessoa vai ter de acesso ao conteúdo. Então é um produto bom, tá? Está tendo uma conversão excelente. Inclusive a nossa conversão de boletos aqui, ó, de nossa conversão de quinta-feira, que foi o último dia. Estou gravando essa aula aqui justamente no dia 18, numa terça-feira. Hoje, ontem havia vencido os boletos de quinta, né? Hoje está vencendo os de fim de semana. Ainda não fiz o cálculo aquele fim de semana, só amanhã, né? Para saber quantos que caiu. A conversão de boletos foi 75%. De quatro boletos converteu três. Isso aqui da minha campanha pessoal, ok? Então, é um excelente produto para você começar. E aqui na página informações afiliados, nós temos aqui o link de afiliação, o link do material de apoio, tá? Aqui no material de apoio, o que você vai encontrar? Você vai encontrar a lista de clientes para criar o lookalike, tá? A página em HTML, se você desejar aí ter a sua própria página em HTML, está aqui, ok? Está zipada. Só você extrair e colocar aí na sua hospedagem. Criativos em imagens. Temos aqui vários criativos de imagem. Temos os criativos em vídeos. Aqui vários criativos em vídeos. Exclusivos do nosso produto. Nós criamos aqui para o nosso produto. Temos a vídeo demonstração do curso, tá? Temos aqui, por exemplo, se a pessoa quiser saber o que ela vai receber, aqui tem uma apresentação do curso, do curso de Photoshop. Nós temos aqui uma apresentação do curso de Photoshop, o que ela vai aprender. As imagens, tá? Que você pode usar ali para mostrar o que a pessoa vai aprender. O curso de desenhar mão, o que ela vai aprender. O conteúdo, tá? O que mais que nós temos? Temos depoimento dos alunos, os vídeos aqui, ok? Muito bem. E nós temos também aqui, olha, o nosso link de afiliação. Nosso link de afiliação. Para você se afiliar ao produto. Nós temos aqui o link de estrutura própria. Que vai para uma página aqui do YouTube. O vídeo do YouTube. Onde você vai aqui poder pegar o link. E nesse link você consegue personalizar a página de vendas colocando o seu WhatsApp e o seu Pixa do Facebook. Então nós temos aqui uma estrutura própria para os nossos afiliados. para você poder, então, colocar aqui o seu WhatsApp na página de vendas. Só para você saber como fica. Vou copiar exatamente aqui. Vamos lá. Aqui. Então, a página de vendas fica assim, ok? E aparece o botão de WhatsApp. Olha só no modo celular. Aparece o botãozão de WhatsApp aqui. Até grande para você não perder a venda. E aí, pelo WhatsApp lá, de forma particular, você usar esse material, né? Principalmente aqui as demonstrações, os vídeos, para poder convencer a pessoa, tirar as dúvidas dela, ajudar ela. Entendeu? Então, todos esses vídeos a gente disponibiliza para você para ajudar nas suas vendas. Espero que você faça bom uso, né? Por exemplo, esse curso de caricatura, aqui tem uma demonstração... Aqui tem o conteúdo, ó. Então, vale muito a pena você, aqui, tirar proveito desse material. Então, é isso aí. Na próxima aula, vou explicar... No próximo vídeo, você vai ver como é que funciona o link de estrutura própria, tá bom? Só avançando as aulas aí, que você vai entender direitinho e tirar proveito. Um forte abraço.